A mínima hoje aqui foi de 23 graus e a máxima não passa dos 34 graus. Vamos conferir as imagens, vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tá o tempo nesse exato momento. Olha só, céu aberto aqui em Três Lagoas, só assim sinaizinhos de nuvem, venta um pouquinho na nossa cidade, eita coisa boa, né? A gente sabe que aqui em Três Lagoas não venta de jeito nenhum. Mas hoje tem um ventinho, algumas nuvens, a máxima não passa, então, dos 34 graus. Mas amanhã, gente, tem mais chuva, viu? Mais tempo abafado, com temperatura máxima, né? De um grau mais quente do que hoje, né? Segundo o Centro de Previsões Climáticas, amanhã não passa dos 35 graus. Mas é claro, né, que essas previsões podem sofrer alterações até amanhã. Então, tem mais chuva chegando. Hoje, inclusive, no período da tarde, pode chover a qualquer momento, tá? Em áreas isoladas aqui de Três Lagoas e das demais cidades da região leste. Vamos aqui para o nosso painel saber como que vai ficar o sextou de carnaval. E aí, como que fica essa sexta-feira de carnaval? Três Lagoas e Brasilândia, então, mínima de 24 e máxima de 35 graus. Água clara, mínima por lá é de 23 e máxima de 36 graus. Vocês podem perceber que tá calor, olha as temperaturas aqui, ó, 35, 36. Mas, em áreas isoladas, tem chuva. Então, vamos aguardar, né? Amanhã, então, a aparecida do tabuado. Vamos saber como que fica o tempo por lá. Mínima de 24 e máxima de 35 graus. Paranaíba, mínima de 23 e máxima de 35 também. Inocência mínima de 23 e máxima de 35. A galera que gosta de um carnaval não tá nem aí com essa chuvinha aqui, não é mesmo, Albert?